Já não creio mais no que me dizem Hoje eu sei que o amor é ilusão Perdi quem eu quis e fiquei assim Tão infeliz sem ter ninguém Ao recordar, eu não acredito Sofrendo assim, eu possa viver Te apaixonei, não acredito, não acredito, não, não Ao beijar saudoso o seu retrato Se do coração apalpitar Pobre de mim, sempre a pensar Que você um dia vai voltar Mas ao recordar, eu não acredito Sofrendo assim, eu possa viver Me apaixonei, não acredito, não acredito, não, não Pobre de mim, sempre a pensar E você um dia vai voltar Mas ao recordar, eu não acredito Sofrendo assim, eu possa viver Me apaixonei, não acredito, não acredito, não, não Não acredito, não, não Não acredito, não, não Eu não acredito, não, não Eu não acredito, não, não Eu não acredito, não Eu não acredito, não